Música Olá pra você que curte o melhor do voleibol brasileiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão do melhor do voleibol nacional ao vivo e online falamos ao vivo de São Caetano do Sul, grande ABC no estado de São Paulo onde teremos o duelo paulista, o duelo do Santos, São Caetano contra São Paulo Barueri o São Paulo Barueri hoje uma das principais equipes postulantes à vaga nos playoffs da Superliga e do outro lado o São Caetano, time da casa, neste momento decisivo ainda busca aí sua primeira vitória no maior torneio de clubes do voleibol nacional estamos ao vivo online no canal Voleibrasil em mais esta transmissão exclusiva para os assinantes da TVN Esportes nesta Superliga Banco do Brasil 2020-2021 nós vamos juntos, você em casa participando, hashtag canal Voleibrasil mande a sua mensagem, interaja conosco, mande o seu comentário, a sua pergunta e nesse momento temos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro a sua mensagem, interaftação, ativa o seu comentário, a sua mensagem, interaftação, a sua mensagem, interaftação, marco, galילa, e suas imagens que seu comentário, no nome do que a sua mensagem é, você é, você é, você é, você é, você é. Amém. Amém. São Caetano do Sul, daqui a pouquinho a bola sobe. Jogo marcado para as 20 horas em ponto, agora 19 horas mais 44 minutos. E ao meu lado, mais uma vez, estará minha amiga Crack Fofão. Fofão, muito boa noite para você. Hoje é noite de duelo do Santos. São Paulo contra São Caetano, ou melhor, São Caetano contra São Paulo, aqui neste ginásio que você jogou um pouquinho só, né, Fofão? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Vini. Boa noite a todos. Tive uma rápida passagem aí de muitos anos. E é sempre bom estar aqui de volta, no ginásio, vendo uma partida. Duas equipes jovens hoje dentro de quadra, né, dois momentos diferentes, mas eu acho que é sempre boa a gente ver o vôleibol dessas meninas. Barueri vem fazendo uma campanha incrível, né, conseguiu reunir um grupo muito habilidoso, jogadoras que cresceram da última temporada para essa, outras que estão assumindo aí pela primeira vez como titulares. E São Caetano aí tentando buscar uma vitória, nessa reta final, né, de classificação dentro de casa. Então vamos esperar que seja um bom jogo e que elas aproveitem o máximo possível. É isso, primeira palavra da craque Fofão. Estamos falando direto aqui no ginásio em São Caetano do Sul, pertinho das atletas, pertinho dos bancos de reservas, para trazer para você em casa, assinante do canal Vôlei Brasil, todas as emoções de mais este duelo do maior torneio de clubes do país. Daqui a pouquinho, portanto, a bola sobe. Antes, vamos apresentar a você em casa a tabela de classificação. Vamos dar uma olhadinha aí como está neste momento a tabela da Superliga Banco do Brasil. Lembrando que os oito primeiros times se classificam, se garantem aí nos playoffs da Superliga. O Minas segue como líder com 54 pontos, voando na temporada o time comandado pelo Nicola Negro. O Osasco São Cristóvão Saúde é o segundo com 47 pontos. O Dentil Praia Clube é o terceiro com 43. E o SESI Vôlei Bauru completa aí os quatro primeiros lugares, tem 38 pontos. O SESC Rio Flamengo tem 36. E o São Paulo Barueri, de olho nesta quinta colocação, tem 31 pontos. Cinco atrás do time comandado por Bernardinho. O Brasília Vôlei é o sétimo colocado, tem 24 pontos. O Curitiba fecha aí o G8 às colocações que hoje dariam vaga aos playoffs. O Pinheiros é o nono colocado com 19. O São José dos Pinhais tem 13 ao décimo. Nessas duas posições aí, que na verdade são um purgatório entre o céu e o inferno. Nem rebaixa as equipes, nem classifica os playoffs. E na zona do rebaixamento, duas equipes ali. O Fluminense, equipe que recentemente trocou de treinador, tem 9 pontos. E o São Caetano, já rebaixado a Superliga B. Equipe que entra em quadra daqui a pouco, ainda não venceu na Superliga. O São Caetano que estreou recentemente esse belíssimo uniforme que a gente vê na quadra. As atletas com o uniforme laranja, com detalhes em preto e branco. E do outro lado, o São Paulo Barueri com o uniforme tricolor, seu tradicional uniforme tricolor. O São Paulo em quadra encarando o São Caetano. Mas olha só, hein? Mais uma vez, novidade e interação pra você que é fã do vôleibol. Quer curtir a transmissão? Acompanhar os números, as estatísticas, as informações? É muito fácil. A TV Nesportes traz essa inovação, traz essa possibilidade pra você. No site tvnesportes.com.br É a tecnologia do Edson pra você. E agora, eu e o Gurja explicamos um pouquinho melhor como é que funciona essa tecnologia que você tem acesso de forma exclusiva na TV Nesportes. Gurja, essa ferramenta é inovadora. Você que é um cara que já jogou República Tcheca, Indonésia... Se eu falar algum país errado, você me corrige. Emirados Árabes, Kuwait... Rapaz, aposto que você nunca viu uma coisa como o Edson. Olha só, o jogo tá rolando, Barueri e Osasco aqui como exemplo. Aqui vai ter um menu no canto superior esquerdo do nosso glorioso Edson. E você vai abrir as opções dos dois times em quadra. Que louco, você tem acesso então aos plantéis das equipes que estão aí disputando a peleja. Perfeito, ó, Barueri, as meninas do Barueri aqui, por exemplo. E também as jogadoras do Osasco. Aqui a gente vê a Camila Bright, a Tainara, a Jaque, craques. Escolhe uma jogadora aí do Osasco, vai, Gurja. Escolha a Tandara. Tandara, cadeia, Tandara, Tandara, caixeta. Todos os números à disposição, rapaz. É muito louco, né? O que mais que dá pra saber aí sobre as atletas, meu chapa? Quer saber a altura? Quer saber o peso? Quer saber a idade? Logo em seguida aqui, ó. Bio. Tem todas as informações, data de nascimento, nacionalidade, altura e peso. E você quer apostar? Nosso parceiro BetSul.com dá essa possibilidade sem você sair da tela, rapaz. Abrindo aqui, ó, as odds do jogo, as possibilidades de aposta pra todos os jogos. Voando, é muita interatividade. O Voleinauta vai voar agora na transmissão da TVN. E olha só, merchandising. Você falou, ah, eu quero essa bola. Eu quero que a bola da Superliga Banco do Brasil 2020, 2021. Como é que eu faço? Clica. Em um clique, papai. Você tá assistindo o jogo, mas aí você vai lá, eu quero comprar a bola. Pá! Cliquei. Vai abrir o link da Mikasa pra você ter a bola da Superliga de Volei. Muito simples, muito fácil. Super real. Se você quer participar da transmissão no Twitter, na hashtag CanalVoleiBrasil, é só acessar o ícone que está na parte superior esquerda da imagem e você será direcionado diretamente pra hashtag CanalVoleiBrasil. Aí o pessoal manda aquela cornetada no Twitter, aquele elogio, aquele amor. Joga aquele biscoito pro comentarista, pro nadador. A gente gosta demais. É isso, é um show de inovação que a partir de agora você vai curtir aqui na TVN Esporte. Show demais, né? Bora pra beleza? Ih, rapaz, tá quase na hora. Vamos, vamos. Tchau. Alguém desliga aqui pra gente depois? Vamos. Tá aí, portanto, a tecnologia pra você, a interatividade nas transmissões do Canal Volei Brasil da TVN Esportes, pra você acessar apenas no tvnsports.com.br. No aplicativo ainda não disponível, mas lá você vai curtir as estatísticas em tempo real. Vai curtir também aí o melhor do vôleibol ao vivo e online. Vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre os elencos que os dois treinadores têm à disposição. O José Roberto Guimarães do lado do São Paulo e o Fernando Gomes do lado do São Caetano. Como bem adiantou a Fofão, são equipes jovens. A gente tem na tela aí o elenco do São Caetano. Mainara, Lia, Bruna Pavan, Laís, Isabela, Letícia Cruz, Letícia, Júlia, Duda, Mari Blum, uma das poucas experientes dessa equipe. Stephanie, Bia, Larissa e Gabriela. Esta equipe do São Caetano. Fofão, o que dá pra analisar dessa equipe que ainda não venceu, mas é visível que evolui em vários dos aspectos apresentados em quadra? Sem dúvida. Eu acredito que é uma equipe que evoluiu muito. Eu acho que foi uma Superliga importante pra essas atletas jovens. Como você falou, Mari Blum é a jogadora mais experiente. Tem a Stephanie também. Mas é nítido o crescimento de muitas jogadoras em vários fundamentos. Eu acho que passou a ter mais confiança, passou aquele medo da estreia e tudo mais. Elas foram crescendo. É uma pena que são jogadoras jovens, mas com certeza foi uma Superliga de muito aprendizado pra elas. É isso. E do outro lado, o time do São Paulo, o Barueri, igualmente jovem. Comandado pelo três vezes campeão olímpico José Roberto Guimarães. Ele tem no elenco a Dani Terra, a Diana, a Dani Saibit, Mayra, Gleice, Nayemi, Lohaina, Giovanna, Kissi, Lorena, Karina, Larissa, Jaqueline e Kenya. Este é o elenco do José Roberto Guimarães. Várias dessas atletas com passagens pelas categorias de base da seleção. Fofão. Sem dúvida. Do ano passado pra cá mudou algumas peças, mas conseguiu encaixar muito bem a jogadora. Acho que a Karina é uma jogadora que vem se destacando muito. A Mayra, que é uma jogadora que hoje é tão jovem, mas já é capitã. Então você vê a Lohaina e tantas jogadoras que fugiu o nome agora. A Kissi também. A Kissi. Então a gente vê umas jogadoras que cada jogo evolui muito. Elas estão amadurecendo e ganhando de equipes fortes também. Então é uma equipe que praticamente já está na fase adulta delas. E tem um comandante que sabe muito bem como trabalhar com essas jovens. Você conhece um pouco o senhor José Roberto Guimarães, né, dona Fofão? Conheço, conheço. Trabalhamos bastante. E uma das coisas que ele me falou no início foi a motivação que ele estava pra trabalhar com essas jogadoras jovens. Que vieram realmente bem motivadas. Perfeito. A gente vê aí no detalhe. Ele fugiu um pouquinho ali da nossa câmera, se escondeu. Viu que a gente estava falando dele. Agora sim, olhou pra câmera, instruindo a Jaque de pertinho. Falando em Jaque, Jaque é pra tombar também. Hoje, Fofão, Karol Conká vai embora do BBB, né? Provavelmente, né, Fofão? Ah, as chances são muito grandes, viu? Muito altas. Eu vou fazer um bolão aqui com os nossos vôlei nautas, com os nossos assinantes. Hashtag Canal Vôlei Brasil no Twitter. Quem acertar com quantos por cento a Karol Conká vai ser eliminada do Big Brother hoje, ganha um abraço e um beijo meu, tá bom? Fechado e um beijo e um abraço da Fofão. Partiu, é isso. Hashtag Canal Vôlei Brasil no Twitter. Vamos agora apresentar um destaque de cada lado. Do lado do São Caetano, a nossa equipe separou aí como destaque a Bruna Pavan. Atleta que já tem 89 pontos na competição, 13 de bloqueio, 6 de saque, 47% é o percentual de recepção da Bruna Pavan, da equipe do São Caetano. É uma atleta que tem apenas 20 anos de idade na imagem pra você, Fofão. É, uma das atletas também que evoluiu muito durante a competição, conseguiu adquirir mais confiança, né? Ainda é muito jovem, mas é uma jogadora que criou coragem durante a competição, demonstrou um grande potencial e a gente vai continuar de olho nela aí durante o jogo. Perfeito, a Bruna Pavan, de apenas 20 anos de idade, 1,84m, jogadora da equipe do São Caetano. Do outro lado, nossa destacável, a Karina. Após uma grande temporada no Pinheiros na última Superliga, recrutada pelo José Roberto, contratada pelo São Paulo, já tem 223 pontos, 20 de bloqueio, 8 de saque, 63% no passe. É uma das principais passadoras desta Superliga, Fofão. Ah, pra mim tem sido um dos destaques aí da Superliga, é uma jogadora habilidosa, muito corajosa, joga muito concentrada e focada, tem feito uma Superliga incrível e tá sendo muito bom ver a Karina em quadra e é uma jogadora que a gente vai ficar de olho aqui porque tem um estilo de jogo muito rápido, né? Então é bem legal de ver a Karina de perto. Karina tem 22 anos de idade, 1,77m. No detalhe pra você, fique de olho, Bruna Pavan e Karina, quem leva a melhor? Participe aí, hashtag Canal Vôlei Brasil, nós queremos ouvir a sua opinião, o seu comentário e também queremos saber aí se você tem alguma pergunta, algum questionamento pra craque Fofão, também fique à vontade porque você é sempre bem-vindo, bem-vinda nas nossas transmissões do Canal Vôlei Brasil. Daqui a pouquinho a bola sobe. Temos aí a arbitragem, o professor Marcos Vinícius Oliveira, esse é o André Luiz Silva Costa à direita, o Marcos Vinícius à esquerda, sendo apresentados os dois árbitros pro jogo de daqui a pouquinho. Vamos escalar as equipes, começando pelo time da casa, o São Caetano, em busca da sua primeira vitória, vem a quadra com a Mainara, levantadora número 1, Bruna Pavan toando como oposta com a número 5, nas pontas Bia 15 e Mari Blum número 13, no meio de rede a Stephanie 14 e a Lia número 2, a líbero da equipe, a Laís. Veste a camisa número 7, Fernando Gomes é o treinador, recentemente aí recebeu o reforço do Ayrton Cabral, experiente treinador que hoje faz parte mais uma vez do corpo diretivo da comissão técnica do São Caetano. Do outro lado, José Roberto Guimarães, manda a quadra, Jaqueline, a Jaque, levantadora camisa 13 e a Lohaina, oposta número 7, nas pontas Karina 11, Mayra 4, no meio de rede Diana 2, Lorena 10, a Nayemi é a líbero da equipe do São Paulo Futebol Clube Barberi. Participe conosco, hashtag Canal Vôlei Brasil, lembrando, a transmissão é exclusiva para assinantes do melhor do vôlei ao vivo e online, então não perca tempo, assine já o pay per view da Superliga. Você pode também assinar o pacote avulso do jogo por apenas R$ 9,90 ou o pacote completo da Superliga masculina e feminina, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, ou também na descrição deste vídeo, para você ligado no Facebook, tem um link. Acesse o link e assine já ao melhor do vôleibol nacional ao vivo e online. A partir de agora eu me despeço de você que não é assinante, a partir do momento de agora, transmissão exclusiva para os assinantes do Canal Vôlei Brasil. Até daqui a pouco. E a partir de agora, vamos para a brincadeira, o som de Anitta. Você gosta de Anitta, fofão? Ou não é muito a sua praia, do seu estilo museu? Eu sei que você gosta de sertanejo. Ah, tem umas músicas dela que eu curto. É? Isso. Então tá bom. Essa, por exemplo, eu acho legal. É legal, né? Gasta um espanhol. A mim me gusta. E vamos para o jogo. Primeiro saque da equipe do São Caetano, à direita da sua imagem, usando uniforme laranja com detalhes em preto e branco. À esquerda da sua imagem, o São Paulo Barueri, com o tradicional uniforme tricolor, branco, vermelho e preto. Ambos os times com shorts pretos em quadra para você. Vamos para o jogo. Primeiro saque da equipe do São Caetano. Preparada pelo serviço a Mainara. Saque em cima da Nayemi. Jaque no meio. E o primeiro ponto é no bloqueio. Trabalha bem no bloqueio a Lia para a Lorena. 1 a 0 no placar. No duelo de centrais. Levou a melhor aí. A Lia da equipe do São Caetano. Reveja. No X1. Para dar moral, hein? Segue no saca Mainara. Tentou um flutuante no fundo da quadra. A bola foi direto para fora. Ponto para o São Paulo Barueri. Primeiro ponto da equipe do tricolor. Paulista. Você em casa participando na hashtag Canal Vôleibrasil. Mande aí o seu comentário, a sua torcida. Fique à vontade porque você faz parte da transmissão. Saque da Mayra. Mari Blum. Mainara no meio. Lia. Bola para fora. Mainara acionando a sua central. E manda a bola para fora a Lia. Passa à frente no placar o São Paulo Barueri. São Caetano já começando, utilizando a central ali no ataque. Fez um ótimo bloqueio. Aparecendo bastante nesse início de sete. Aspicado ali para a Lia. Bia. Fica no bloqueio. Bola boa. É o terceiro ponto do São Paulo Barueri. Um triplo montado ali para cima da Bruna Pavan. Tocasso, hein? É, chegaram bem inteira, né? Bem montada ali. Ficou sem espaço para a Bruna. Segue no serviço a Mayra. Mari Blum. Mainara. De novo com Mari Blum. Fica no bloqueio. Mainara para o alto. Laís empina na ponta. Bruna Pavan. Explora o bloqueio. É ponto para o São Caetano. É, agora ela foi bem inteligente, né, a Bruna? Você vê que ela esperou o bloqueio montar ali. Pegou a ponta dos dedos. Já foi bem diferente o ataque do que ela fez em cima do bloqueio triplo. Está no serviço aí a Mari Blum. 3 a 2 no placar. Passa com viagem venenoso. Passe quebrado na rede. Marcada invasão por cima da Lia. A Jaque fez o ato do levantamento e a Lia invade por cima. Correta a marcação da arbitragem, né, Fofão? É, correto. Você vê que a Jaque já sabia que era ponto dela, porque ela ia levantar essa bola, né? Faltou um pouquinho de tranquilidade da Lia para esperar para fazer o movimento, né? Então foi a invasão correta ali a marcação da arbitragem. Trouxa aqui a Lorena. Mari. Mainara de manchete levanta para Mari. Ponto de bloqueio. Mais um do São Paulo, Barueri. Parece ter sido a Diana a última a tocar nessa bola. Vamos rever? E tem se mostrado um paredão nessa Superliga, né? As chiquititas de José Roberto Guimarães. Destaque também para a Diana aí. Meio de rede da equipe do São Paulo. Está no saque a Lorena. Mari Blum. Mainara na maior distância. Bia! Bola para fora. Bola para fora da Bia. O sexto ponto do São Paulo, Barueri. 6x2 no placar. E já para pela primeira vez aí o professor Fernando Gomes. Gasta o primeiro tempo solicitado no primeiro set. Vamos à quadra. Vamos ouvi-lo. O que não dá, Mari? É assim. Quebrou o passo. Já sabe que vem em três. Uma grande onda da meia bomba e também bater para ficar tomando. Põe a bola na levantadora. Se você for... Tem três aqui. Põe na levantadora a gente já, pelo menos, já dificulta o que as três estão centralizadas. Elas vão ter que abrir para depois atacar. Então, aí já facilita para a gente aí. Tá bom? É bom. Fofão, o que a gente conseguiu ouvir aí do professor Fernando Gomes na primeira parada dele? O que ele está pedindo aí? É, isso é uma atenção da Mari Blue naquele ataque pelo fundo, né? Para trabalhar um pouquinho, jogar na levantadora. Tinha um bloqueio triplo em cima dela. Então, pedindo atenção das suas atletas por causa do bloqueio do São Paulo. Está muito pesado. É isso. Já foram dois pontos de bloqueio para o São Paulo Barueri. Saque no fundo. Mari. Mainara abre na ponta. Bia. Defesaça no fundo da Mayra. Levanta a Lorena. Passa de toque a Jaque Curtinho. Bruna Pavan. Mainara. Bruna. Bola para fora. Mais um erro não forçado. Mais um erro de ataque da equipe do São Caetano. 7 a 2 no placar. Aí você vê que o saque do São Paulo Barueri está em cima da Mari Blue porque ela vem por esse ataque de segunda linha que seria uma opção até para rodar essa rede, né? Com a recepção boa. Mas estão tirando ela do passe exatamente para ela não atacar. Segue no serviço a Lorena. Saque agora muito forte direto para fora. É o terceiro ponto do São Caetano no jogo. Os três pontos do São Caetano. Um de erro adversário. Esse no saque da Lorena. Um de bloqueio. E um de ataque. Estes os pontos do time da casa até aqui no jogo. Estamos ao vivo online para os assinantes do canal Vôlei Brasil. Curta as redes sociais da CBV. Arroba CBVôlei no Instagram. Arroba Vôlei no Twitter. Fique por dentro de tudo o que acontece no Vôleibol Nacional. Já que bola com a Lohaina na diagonal curta. Mainara para o alto. Lia. Chama a Bruna Pavan. Essa bola vai voltar. Diana. Passa de toque a Mayra. Bruna. Mainara. Bruna de novo. Toca no bloqueio e vai embora. Mais um ponto para a conta da Bruna Pavan. Reveja. 7x4 no Pacar. Foi um ponto de paciência, né? Trabalhando a bola, as duas equipes e a Bruna ali explorando mais uma vez agora pela saída o bloqueio na paralela. Está no serviço a Lia. 7x4 no placar. Saque na Karina. Jaque. Toca e me voe. Karina para fora. Sem desvio no bloqueio. É ponto. São Caetano que encosta no placar. Depois do tempo solicitado pelo Fernando, o time parece que deu uma melhorada. Principalmente no passe, hein, Fofão? É, estão sacando melhor. A Lia está bem ali no saque. E São Paulo Baruri errando. Nesse... Dois... Duas bolas seguidas. Seguindo o saque a Lia. Saque no fundo. Bola direto para fora. É o oitavo ponto do São Paulo Baruri. 8x5. Participe da transmissão. Hashtag Canal Vôlei Brasil. Mande seu comentário, sua pergunta, sua torcida. Sempre muito bom ter a sua palavra em casa. E para o saque a Lohaina. Direto para fora. Ponto para o São Caetano. 8x6 no marcador. Detalhe aí para a Mainara na imagem. Levantadora da equipe do São Caetano. Você está comigo, Vinícius Rodrigues, na narração. Ao meu lado, a Craco Fofão. Hoje com o trabalho de produção do Alex Júnior e toda a nossa equipe técnica. Direto aqui de São Caetano do Sul. Alex Júnior, o maior ponteiro passador da TV no esporte. Fiquei chocada com esse estilo. Largada da Karina no meio da quadra. Se esforçou a Laís. Vai que eu vou, deixa que eu deixo. Ninguém foi. Ponto para o São Paulo Baruri. Ponto para a Karina na largadinha. E ela ficou brava, né, Laís? Porque salvou uma bola difícil ali no chão. E faltou as jogadoras ali acompanhar essa movimentação dela na defesa. Vem no saque a Karina. Nos destaques da equipe do São Paulo Baruri na trajetória da Superliga. Esquebrada ali da Mari. Bia. Levanta para a Mari. Tenta um ataque curtinho. Fica na rede. E é o décimo ponto do time visitante. Dez a seis no placar Reveja. Tentou ali uma caixinha, né, uma bola mais curta. A Mari Blum acabou ficando na rede. Vai para o serviço a Karina mais uma vez. Mari. Mainara. Chuta a bola com a Stephanie. Vai para fora. Depois ali a Stephanie trolou com a Bia. Mas está tudo ok. Está tudo bem. Reveja aí, ó. Aí depois... Opa! A Bia deu um rodo ali na Stephanie. Levou uma rasteira. Fato é que a Karina segue no saque. Onze a seis no placar. Detalhe aí para a Stephanie. Recuperada. Apesar do tombo. Saque da Karina. Mari. Mainara. Bola na ponta. Ficou baixinha. Trabalha com o bloqueio. Mayra. Que defesa da Laís. Stephanie. A bola volta de graça. Mayra. Jaque. Trabalha na China. Na da Diana. Para botar no chão a bola. O São Paulo Baruri. Doze a seis no placar. E para o jogo de novo. O professor Fernando Gomes. Segundo tempo solicitado pelo São Caetano. Vamos à quadra. Não dava para perder a ponta direta. Eu falei, põe lá para a levantadora. Põe para a outra. A outra até tinha ainda a central que estava sacando. Que poderia ter colocado a ponta. Quando a gente vir lá. Certo? Certo. Essa ponta. Principalmente se quebrar o passo. Foi passe C. Mas na linha dos três. Mas que dá para acelerar lá para a ponta. Mas você pega a bola também. Ajuda a pegar a bola de largada. Tá bom? Tá? A gente só precisa diminuir o erro. Assim. É porque erro de ataque a gente está feliz. Mas é a chance de fazer. Né? Mas é a chance de fazer. Valeu. 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 Canal Vôlei Brasil. O melhor do vôleibol nacional. Ao vivo e online. Bet Sul. O melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Gastou o segundo tempo o Fernando Fofão. O que que deu para observar nessa parada dele agora, hein? A equipe continua errando, né? Em alguns momentos que tem a bola de graça ali. Para passar para o outro lado. Está desperdiçando a oportunidade. Então, chamando atenção a isso, né? Porque fica difícil você ganhar o jogo se não existir essa falta de atenção. E da habilidade, da técnica das jogadoras que está faltando nesse momento. Momento em que o Fernando faz a dupla troca. Entrando em quadra a levantadora Larissa. E a oposta a Letícia nos lugares de Mainara e Bruna Pavan. Segue no saque a Karina. Laís passa quebrado para Larissa. No alto. Bia atacando de longe. Uma caixinha no meio da quadra. Jaque Mayra. Larga muito bem a Mayra. A frente dela um bloqueio simples. A Stephanie queimou ali no meio. E a cobertura não chegou. 13 a 6. É, foi um bom levantamento da Jaque, né? Bola de muita velocidade. Com o bloqueio simples ali. Mesmo não alcançando, a Mayra ainda conseguiu fazer uma ótima largada. Segue no saque a Karina. Mari. Larissa. Bola na ponta. Solta o braço Letícia Cruz. Tiraram a Karina do saque. 13 a 7. Era uma rede importante, né? Fez inversão para isso. Para rodar mesmo. Para tirar do saque. E a Letícia já entrou aí achando um buraco aí no meio do bloqueio. Vem para o saque a Bia. O saque é bom. Quebra o passo da Karina. Mari Blum. Desperdiça a bola de cheque. Teve a oportunidade a Mari. Reveja. Essa bola, segunda arbitragem, sem desvios. Perde uma chance boa o São Caetano. Mais uma chance, né? De pontuar um pouquinho mais no placar. A Mari Blum agora estava muito embaixo da rede. Aí ficou difícil ela encaixar esse ataque. Aí a Diana Duarte Alecrim. A Diana para o saque. Bia. Larissa. Abre o jogo na ponta. Mari Blum largando. Lohaina no contra-golpe. Mayra na ponta. Bola para o alto. Vai voltar. Larissa. Chama a Bia numa bola pipe. Vem mais um contra-golpe do São Paulo. Karina largando. Larissa para o alto. Bola de segunda. Essa bola volta no fundo. Bia. Larissa na ponta. Mariblu para soltar o braço. É ponto para o São Caetano. 14x8 no placar. O maior rali da partida até agora, Fofão. É, o maior rali. Bastante defesa das duas equipes ali. As boas bem aceleradas, né? Os dois times muito atentos ali no bloqueio. Amortecendo. Mariblu agora veio na força aí. Passando por cima do bloqueio da Lorena. E agora o ponto de saque para o São Caetano. Stephanie, contando com um pouquinho de sorte, é verdade. 14x9. Diminui o prejuízo do time da casa. Isso é mais sorte ou é mais treino, hein, Fofão? Isso é sorte. Se ela fizer de novo, aí... Aí é treino. Fizemos umas três vezes seguidas. Essa vez foi no fundo da quadra. Karina, o passo quebrado. Passa a Mayra. Curtinho. Lia no contra-golpe. Larissa na ponta. Mariblu. Bota para cima a Karina. Jaque. Mayra para fazer. Mais um ponto para o São Paulo Barueri. Na definição da Mayra. E uma última defesa do São Paulo Barueri. Um ataque forte ali da Mariblu pela ponta. E conseguindo contra-atacar muito bem com a Mayra pela ponta. Para o Sacajaque. Flutuante no fundo de quadra. Pia. Larissa. Inverte o jogo. Letícia. Nayemi. Nas mãos da Jaque. No contra-golpe. Lohaina. Solta o braço. Oposta. Canhota. Muito boa de bola. Tem apenas 21 anos de idade. 1,84m. Fazendo uma excelente temporada, Fofão. É. Foi adquirindo confiança a Lohaina. E assumiu como titular uma canhota, como você falou, oposta. Que vem muito forte nos ataques. Mais um Sacajaque no fundo. Levantou a Laís. Na ponta. Mari Blum. Que defesa da Karina. Bola para o alto. Mayra. Botou para o alto a Larissa. Laís. Empina na ponta. Para a definição da Letícia Cruz. Uma defesaça da Karina. Mas não consegue a definição. São Paulo. São Caetano faz o décimo ponto. A Letícia entrou bem no ataque ali. Bem animada ali. Levantando sua equipe ali. Foi muito bem as duas na inversão. Tanto ela quanto a Stephanie. Dezesseis a dez. Desfeita agora. Larissa, né? Perdão. Não, Stephanie. Larissa levantadora. Saíram agora Letícia e Larissa. Voltaram a quadra. Bruna, Pavan e Mainara. Inclusive a própria Mainara que vem para o saque. Karina no passe. Jaque no meio. Lorena fica no bloque. Cobertura da Nayemi. Jaque de novo. Mayra fica no bloque. Cobertura monstra da Jaque. Essa bola não passa. Com uma bola muito fora ali para a Lohaina. Mais um show de defesas do lado do São Paulo, hein? Ela se posicionou muito bem na defesa, né? Consegue tocar na maioria das bolas. E agora a Nayemi ali com muita força nesse levantamento de manchante. Segue no saque a Mainara. Dos destaques da equipe do São Caetano na temporada. Mayra solta o braço. Que defesa da Laís. Jaque. Mayra solta o braço. Bola boa. Ficou sem bloque à frente. Manda uma diagonal no fundo. É o décimo sétimo ponto do São Paulo. E a Laís também, né? Defendendo muito ali pelo São Caetano. Sempre muito bem posicionada ela, né? Consegue colocar muitas bolas para cima. E algumas vezes hoje no jogo está fazendo também de levantadora, né? Sobrando bolas ali e levantando de toque. Segue da Mayra. Mari Blum. Maynara na ponta. Solta o braço. Bruna Pavão. É o décimo segundo ponto do São Caetano. Vai perdendo o primeiro set por 17 a 12. Participe. Oh, desculpe, Fofão. Perdão, perdão. Fique à vontade. Fique à vontade. Não, só um detalhe. Só que o São Caetano também tentando colocar velocidade, né? Nos seus levantamentos com a Maynara. Até porque o bloqueio do São Paulo chega muito forte quando vem montado. Defesaça da Laís. Bruna na ponta. Bia fica no bloqueio. Mari Blum. Maynara inverte o jogo. Bruna Pavão no corredor. Nayemi. Briga na rede. Jaque de novo. Essa bola não passa. É o quarto toque do São Paulo. O Barueri é ponto para o São Caetano. Reveja. Uma bola difícil para a Jaque levantar, né? A vinha do fundo ali não conseguiu se equilibrar bem. Acabou não encaixando bem a combinação de ataque. E agora o saque venenoso da Mari. A bola vai para fora. 18º ponto do São Paulo. Participe com a gente. Hashtag Canal Vôleibrasil. Interage aí no Twitter. Mande sua mensagem. Sempre muito bom ter a sua companhia. Aqui conosco o Wilson. Lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Bruna, o Marcelino Prestes. Fala, Marcelino. Lá em Ponta Grossa. O Johnny Katayama. Também sempre com a gente. Muito bacana a sua participação na hashtag Canal Vôleibrasil. Muito obrigado pela audiência. E o Sacra Gleice enquadra pela primeira vez. Bia. Toca no bloqueio. Lia. Para definir o ponto na rede. Lia. 14º ponto do São Caetano. Aí a central do São Caetano trabalhando. 18-14. Ela quem vem para o saque. 20 anos de idade. Apenas 1,85m. Karina. Já que distribuição pela saída. Solta o braço. Alohaina. Veio na paralela no corredor. Na base da ignorância. Solta o braço, Alohaina. Momento em que o Zé Roberto promove a dupla troca. A inversão no time do São Paulo. Alohaina e Jacques vão descansar. Entram Kissi. E Kenya na partida. Kenya, aliás, foi a titular no começo da Superliga. Acabou perdendo a posição justamente para Jacques. Vem para o saque a Kenya. Tocando na fita. Mari. Mainara. Bruna. Pavão. Para a definição. A bola cai entre o duplo. E a rede. É o 15º ponto do São Caetano. 19 a 15. Veja como essa bola toca na Diana. Toca na rede. E é ponto para o time da casa. curta as redes sociais da TV Nesportes, arroba TV Nesportes, muito simples, muito fácil. Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Karina, Kenya na maior distância. Karina, Kenya na maior distância. Larga Kissi. No limite, no limite a bola da Kissi. Mainara. Mainara na ponta. Mainara na ponta. Bia. Fica no bloco. É ponto do São Paulo Barueri. Um tocaço de Diana. Reveja. 21 a 15. São Paulo vai administrando o placar. Vai se encaminhando para a vitória do primeiro set. Atenta aí a Bia. Mari Blum. Linha de passe da equipe da casa. Vem para o saque Karina. Mari. Ponto para o São Paulo. E Karina também. Fazendo boas passagens pelo saque, hein, Fofão? Na primeira passagem deu muito trabalho e agora mais uma vez. Ela vem numa sequência muito boa no saque. Ela consegue manter o ritmo ali. E o tempo todo direcionando o saque ali na Mari Blum. Que agora não conseguiu dominar essa recepção. Primeiro ace da equipe do São Paulo no jogo. Bia. Passe e volta de graça. Kissi. Kenya. Kissi. Bola para fora. Sem desvio. Segundo a arbitragem. Canal Vôlei Brasil. O melhor do vôleibol nacional ao vivo e online. At Sul. O melhor site de apostas esportivas da América do Sul. 22,16. Está no saque a Bia. Em cima da Karina. Kenya. Kissi. Sem bloqueio. Bola boa. Bola no limite da quadra. Veja aí como essa bola passa entre a Mari Blum. E a antena. 23,16. E o Zé tem duas opostas canhotas, né? Então, as duas têm um estilo bem forte. O Lorraine mais forte, né? E a Kissi também. Então, faz uma inversão aí. E continua a rede muito forte. É isso. E as duas têm um porte físico muito parecido, né? As duas têm aí 1,85m. Canhotas, como bem disse a Fofão. Agora a definição da Lorena. Foi buscar a Bia. Espetacular. Laís contra a golpe do São Paulo. Kenia aqui se sem bloqueio. Laís cobriu o corredor. Mayra, Kenia no meio. Lorena. Defesaça da Bruna. Mainara na ponta. Mari Blum! Para a definição da Mari Blum. Bola boa. Num ralizaço, hein? Show de defesas. Show de imagens para você. São Caetano mereceu o ponto, né? Porque fez defesas incríveis. Aí a Laís mais uma vez defendendo muito ali na paralela. Então muito merecido esse ponto aí. Essa definição da Mari Blum. Um ótimo ataque. Karina. Kenia. Bola na ponta. Mayra. Para soltar no braço. O vigésimo quarto ponto. E o set point para a equipe do São Paulo Barueri. Sacraquice. Mainara na ponta. Mari Blum! Fica no bloque da Lorena. Para fechar o primeiro set. 25 a 17. 1 a 0 no placar. Fofão. É um ótimo jogo, né? São Caetano crescendo durante o set. Demonstrando mais força ali no ataque. As jogadoras começaram a confiar um pouquinho mais. Melhoraram o saque. Ainda não conseguiram evoluir muito no ataque. Na definição. São Paulo Barueri está mais com eficiência no ataque maior. O bloqueio está funcionando bem. Como a gente está vendo aí. 4 a 1. E os erros do adversário. Que São Caetano já cedeu 10 erros para a sua equipe. Então São Paulo Barueri dominando bem melhor nesse set. É isso. Fofão. 1 a 0 no placar. Rápida pausa. A gente já volta. Canal Vôlei Brasil. Melhor do vôleibol nacional ao vivo e online. Estamos de volta aqui direto de São Caetano do Sul. Grande ABC. Primeiro set encerrado com vitória do time visitante São Paulo Barueri. 1 a 0 no placar. Lembrando sempre que você em casa pode e deve participar da transmissão. Usando a hashtag Canal Vôlei Brasil. Ou vai lá no Instagram. Posta um story. É. Pega sua câmera e seu celular. Posta uma selfie, um vídeo, um bumerangue. E marque arroba TVN Esportes. Que é o Instagram da nossa TV. Arroba CB Vôlei. Que é o Instagram da CBV. E a dupla de transmissão. Como é que o pessoal te encontra lá no Instagram, hein, Fofão? É só procurar por Fofão7 por extenso que me acham. Aí sim. O que o pessoal vai encontrar de bom no seu Insta, hein, Fofão? Para a galera que gosta de vôlei. Mas se estão aqui é porque gostam, né? É. Tem muita coisa sobre vôlei. Bastante conteúdo bacana. Bacana. Boa. Tá bem legal. Fofão fala sobre Big Brother no Instagram. Nossa, também embaralhei. Big Brother no Instagram ou não? Não falo não. Mas eu acompanho, mas não falo não. Não falo. Tá bom, tá bom. Então marque lá. Arroba Fofão7, 7 por extenso. E arroba Vini Rodrigues TV. Eu vou repostar todo mundo que marcar, hein. Eu vou repostar todo mundo que marcar. Duvida? Então posta aí. Marca nóis. Vamos para o segundo sete. Ao fundo temos aí Ronaldinho Gaúcho, hein. Que beleza, hein. Agora não mais porque o DJ tirou, mas... Vamos para o jogo. Ele dibrou a música. É o bruxo. Nosso DJ bruxo. Vamos para o jogo. Segundo sete aqui em São Caetano do Sul. Saque da equipe do São Paulo. Barueri. Vem para o serviço a Jaque. Bia. Bola com a Mainara no meio de rede. Lia. Naiem. Jaque no contra-golpe. Solta o braço a Mayra. As duas equipes voltando à quadra com os mesmos times que começaram o jogo. São Paulo com Jaque. Lohaina. Karina. Mayra. Lorena. E Diana, além da Líbero. Naiem. O São Caetano. De Mainara. Bruna Pavan. Bia. Mari Blum. Lia. Stephanie. E a Líbero. Laís. Estas as equipes em quadra. São Paulo comandar pelo José Roberto Guimarães. E o São Caetano pelo Fernando Gomes. Mainara para o alto. Mari Blum. Em cima da Lohaina. Chega a Jaque. Mayra de novo. Largando. Cobertura da Bruna. Mainara. Bia. Quem larga agora é o São Caetano. Bola boa da Bia. Colocou ali numa zona de choque. Numa zona de conflito. É o buraco negro. Porque ninguém chega nessa bola, Fofão. Ali é a zona total de conflito. Essa bola é muito complicada porque sempre cai. Todo mundo ameaça. Mas não tem uma pessoa aí que vai. É uma coisa que nem treinando, viu? Acontece sempre. Impressionante. É um local ali muito complicado. Foi bem. Agora a Bia para a definição. Saque da Mari. Jaque. Mayra. Solta o braço. É ponto para o São Paulo. A Laís até tentou se esquivar dessa bola, mas foi um tiro, hein? Foi um torpedo da Mayra. Veja aí como toca na líbero da equipe do São Caetano. Dois a um. Mari Blum. Maynara. Bruna Pavan. Solta o braço e fica no bloco. Lorena. Terceiro ponto do São Paulo. Barueri. 3 a 1 no placar. E a Lorena muito bem no bloqueio, né? Ela vem crescendo muito nesse fundamento. Chega muito inteira e com muita vontade ali de fazer essa marcação do ponto no bloqueio. Saque da Mayra. Mari Blum. Um passe C ali para a Maynara. Bruna Pavan. Fica no bloqueio. É o quarto ponto do São Paulo. Barueri. De novo no fundamento bloco. Tem sido aí uma das principais armas do time do São Paulo no jogo de hoje. É, e a passagem de rede ali com a Mayra ali buscando a Mari Blum. Que essa rede tem muita dificuldade, né? Já vimos no primeiro set. De novo em cima da Mari. A bola cai. É ponto para o São Paulo. Barueri. No saque da Mayra. 5 a 1 no marcador. Obrigando o professor. Fernando Gomes a mudar. Troca na linha de passe. A Mari Blum vai descansar. Entrando a Duda pela primeira vez no jogo. Portanto, faz uma substituição simples. Está aí a Duda no detalhe para você. Vai tentar qualificar agora a sua linha de passe. O São Caetano. Saque da Mayra. Em cima da Duda. Maynara abre o jogo na ponta. Bia no fundo. Mayra deu uma quinada. Nayemi. Mayra larga. Lia no contra-golpe. Maynara de novo na ponta. Bia largando. Bola para o alto. Vai voltar. Bia. Nayemi. Jaque na ponta. Karina largando. É um show de largadinhas. Maynara mais uma. Bruna. Nayemi. Jaque e Lohaina para sentar o braço. Laís no fundo espetacular. Maynara. Bia trabalha com bloqueio. Tentou passar a Laís. Não foi bem na decisão. É o sexto ponto do São Paulo Barueri. Um ralisão, né? Podia ter terminado de melhor maneira, né, Fofão? É, eu acho que a Laís se perdeu ali porque ela estava dentro da linha dos três, né? Ela ficou meio perdida se passava, se levantava, porque ela não podia levantar de toque, né? Porque não poderia efetuar o ataque. Parou o Fernando Gomes. Vamos à quadra. Vamos ouvir. Não dá para ele, por favor, em ponta, não, tá? Pode ir. Não passa, já falei para ela sair um pouquinho da rede, mas pode aumentar para ela, para ela poder tirar, para ela bater também na bola. Bom, está sobrando mais a bola de corredor para você, às vezes, ali na bola. Vai na mão de fora da Karina também, dá para você tirar na mão dela lá e numa... Ok, tá? Ah, moça, não pode parar tanto desse jeito. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E aí, vai, vai. Está chegando muito forte. Está no saque a Mayra. Mayra, Duda, paz quebrado, Maynara, bola para o alto, Bruna Pavan, defesa no fundo, Nayemi, Jaque no contra-golpe, Mayra, a bola chora e não passa. Essa aí foi no limite, hein? Reveja, a bola vai curtinha, beija a rede e volta. Uma bola difícil, né? Para largar, assim, né? Tinha que dar uma batidinha, alguma coisa. Arriscou bastante a Mayra nesse momento. 6x2 no placar. Tiraram a Mayra do saque, hein? Ela entrou lá, estava 1x1 e entrega um 6x2. Saque bom dali, a Mayra. Jaque na ponta, solta o braço a Karina. Jaque, botando a Karina em ótima condição para definir. Sétimo ponto para o São Paulo Baroni. Detalhe aí para a Karina, mais um pontinho aí para a conta dela. Vem para o serviço a Central Lorena. 21 anos de idade, 1,93m. Saque em cima era a Duda. Laís na ponta, Bia, dá uma caixinha no fundo, Mayra, Jaque, Karina! Bola boa! Dessa vez não teve tanta força. Detalhe para defesar a Sarah Mayra, mas encontra ali um corredor. A Karina! Essa foi de habilidade, né? Sem nem força nenhuma, só na habilidade mesmo, Karina. E é uma jogadora extremamente técnica, né, Fofão? É uma ponteira passadora de muita qualidade também na definição. É, ela é muito habilidosa, né? Então tem muito recurso no momento do ataque. Agora a bola da Stephanie com o desvio, bola boa! Acho que foi você mesma, Fofão, que chegou a comentar comigo uma vez que acha muito parecida a Karina com o estilo da Gabizinha. Não lembra bastante mesmo, fisicamente e também no estilo de jogo, né? Guardadas as devidas proporções, claro. Eu quando vi ela jogando, eu falei, meu Deus, lembra demais o Gabizinha. Muito estilo, muita técnica também, né? Impressionante. Verdade, bem observado aí. E você acha que parece, que lembra? Claro, são atletas de idades diferentes, fases diferentes da carreira. Mande sua mensagem aí, hashtag Canal Vôlei Brasil. Diana, Jaque, bola com a Lohaina, fica no bloco, vem contra-golpe, Nayemi. Karina, largando no fundo, Laís. Aí a Larissa, bola na ponta, Bia. Nayemi, Jaque no contra-ataque, Lohaina. Bola para o alto da Duda. Bia, encara o bloqueio, é bola boa. Agora a Bia foi inteligente, abriu a caixa de ferramentas e consegue o ponto para São Caetano. E como o São Caetano está brigando pelo ponto, né? O fundo de quadro de São Caetano está muito bom, está movimentando muito bem. Então, estão brigando por todos os pontos possíveis. É um time guerreiro, é um time que não se entrega. Jaque, bola com a Lohaina, largando. Stephanie, Larissa, levantamento na ponta. Bia de novo, que defesa da Jaque. Mayra, bola para fora. Tirou demais agora a Mayra. E diminui a vantagem ao São Caetano, 8 a 5. É, perdendo um pouco de tranquilidade, né? Para passar a bola. Mayra, segundo erro que ela vai passar a bola e não consegue acertar a quadra do adversário. Então, faltando um pouquinho de tranquilidade no momento de definição. Aí o saque rasante da Larissa, hein? O saque venenoso. Karina, fica no bloque. Passa a Lohaina. Bia, Larissa no meio. Erro na combinação com a Stephanie. É o nono ponto do São Paulo. Barueri, reveja. Aí o erro é de quem, Fofão? Numa jogada como essa, hein? A Stephanie acelerou e a bola veio lenta, né? Então, ela acaba perdendo tempo e a jogada não fica boa. E agora o ponto de saque, Lohaina. Que tiro foi esse, Lohaina? 10 a 5 no marcador. Se jogou ali a Duda, não botou a bola para o alto. Ela passou ali e foi direto para fora. Na rede, Karina e Jaque lado a lado. Saque no fundo, Laís. Levantou a Larissa. Pancada na Letícia Cruz. Para botar no chão, pancadaça na diagonal. É o sexto ponto do São Caetano. E a Letícia vem da inversão e sempre pontua bastante, né? Já tem três pontos de ataque aí entrando na inversão. Uma boa pontuação para ela. E o ponto de saque do São Caetano, Bia! Que tiro foi esse, Bia? Fazendo uma boa partida a camisa de número 15 do São Caetano, hein, Fofão? Tem se destacado. A Bia tem crescido muito, né? Tem sido muito legal de ver como ela está amadurecendo, fazendo as jogadas, os ataques bem conscientes, né? Então, é uma jogadora aí que também está nessa evolução da sua equipe. Para a rede, para a definição de Ana. Foi bem a Diana agora, estava ligada. Décimo primeiro ponto do São Paulo Baruri. Você ligado conosco aqui na TV N Sports, através do canal Vôlei Brasil, sempre com o melhor do vôlei ao vivo e online. A gente vê aí os números da Karina. Três pontos no ataque, um no bloco e um no saque. Já pontuou nos três fundamentos. Bia. Larissa, bola no meio. Bota para o alto. Lorraine, não passa, não passa, não passa. É ponto, São Caetano. E veja, levantamento. Está na Iemi. Não sei nem se essa bola toca no bloqueio, viu? Eu acho que não passou, não. É. A Duda comemorou ali, né? Vai que ganhou um pontinho de bloqueio. Ah, nessa aí vai para a estatística, né? É porque não. No saque é a Stephanie. 11 a 8 no placar. Saque em cima na Karina. Jaque. Vem a Lorraine no fundo. Tenta a recepção de Toque a Larissa. Ficou na dúvida, né? Se a bola ia dentro, se a bola ia fora. No seu olhar clínico, seu olhar cirúrgico. Ia fora essa bola, Fofão? Ia fora, ia fora. Ela estava muito próxima da linha, né? Então, ela mesma percebeu, né? Você vê que ela queria ter tirado o braço, mas acabou tocando na bola. É o bracinho nervoso, né? Quem está na bola? Acontece, acontece. É ponto para o São Paulo Baroni. Larissa, que tem apenas 18 anos de idade. Jovem levantadora do time do São Caetano. Saque na Bia. Larissa na ponta. Duda! Para botar no chão. Fazendo aí seu primeiro ponto de ataque no jogo, a Duda. E esse passe da recepção da Bia agora foi sensacional, hein? Um saque muito forte. Conseguiu dominar e colocar ali na mão da sua levantadora. Mais uma vez aqui, salientando a Bia, fazendo uma grande partida. Até aqui, no lado do São Caetano. Karina. Jaque. Panca! Daça da Lorena! Aí a Jaque chamando a sua central. Numa bola china. Chega atrasado o bloco da Duda. Bola no chão. 13 a 9. Saque na Jaque tocando na fita. Duda. Larissa. Duda de novo. Bloqueio para fora. É ponto para o São Caetano, que diminui a vantagem. Reveja aí o bloqueio da Lorena para fora. E a Duda que entrou para fazer fundo de quadra no lugar da Mario Blum, né? Acabou ficando na rede aí, mostrando toda a habilidade ali, explorando o bloqueio pesado ali da Lorena. Vem para o saque justamente a Duda. Bola em cima da Nayemi. Jaque! Para soltar o braço, Mayra! 14º ponto do São Paulo, Barueri. Acionando uma bola pela saída de rede com sua ponteira, Jaque. Definição da Mayra. 4 pontos de frente e tem o São Paulo. Saque da própria Mayra. Da Laís. Larissa pelo fundo. Letícia solta o braço. Nayemi levantando. Que defesa da Laís. A bola não volta. E lindo levantamento da Nayemi, hein, Fofão? Movimento, um gesto técnico impecável da Líbero do São Paulo. É impressionante a coordenação dela para fazer esse movimento. Sem pisar na linha, né? Porque ela não pode pisar naquela linha dos 3 metros. Então, uma coordenação e um levantamento perfeito. Mais um saque da Mayra em cima da Bia. Larissa, Bia de novo. Toca no bloqueio. Vem contra-golpe. Jaque chutando na ponta. Para cima, Duda. Letícia passa, Duda. Nayemi de primeira. Karina. Bola para o alto. Lía de costas. Toca no bloqueio. Ataque da Bia. Nayemi levantando. Karina para a definição. Um pequeno rali. E de novo com destaque para a levantadora Nayemi, hein. Dois bons levantamentos no lance. E variando ali, pegando de primeira, já levantando, né. Então, mostrando muita técnica e habilidade aí para fazer muitas variações no levantamento. E é uma atleta de extrema personalidade. Para o jogo de novo, Fernando Gomes. Deixa a bola só para bater para ir para trás. Ah, dá, filho. Toca. Você tinha como tocar. A Larissa tinha como tocar também a bola de uma boa. Tá? Então, são essas bolas. A mesma coisa a bola da Laís aqui também. Que foi bola encaixada para a bola de paralela. Só errou a perna. Pesce com a perna. Ah, errou a perna. Então, o braço tem que se ajustar mais. E assim, não é. Tá bom? Bora lá, moçada. Bora, galera. Bora, galera. Canal Vôlei Brasil, o melhor do vôleibol nacional ao vivo e online. BetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Ouvimos o Fernando Gomes. Gasta aí o seu segundo tempo neste segundo set, fofão. Corrigindo a defesa, né. Que trabalhar melhor ali para a bola voltar. Que elas estão tocando bastante. Mas corrigindo o posicionamento mais dos seus atletas na defesa. 16 a 10 no placar. Segue no saque a Mayra. Abre boa vantagem o São Paulo Barolini neste segundo set. Vai vencendo o jogo por 1 a 0. Saque na Bia. Larissa, toco e me vai! Para a pancadaça na Bia! Mais uma vez efetiva no passe. Mais uma vez efetiva no ataque. Bia de novo. 16 a 11. E a recepção do São Caetano saindo. Larissa está conseguindo colocar a velocidade, né. Isso é uma coisa muito boa porque o bloqueio chega quebrado e os atacantes estão vindo para definir. Vai para o Saquialia. Saquiasante. Que nada na Mayra. Bola para o alto da Karina. Na pinta para a Lohaina. Vai voltar de graça. Duda, Mayra, Jaque Lohaina na diagonal curta. Uma pancadaça para cima da Larissa. 17 a 11. Aí São Paulo Barolini sempre coloca velocidade, né. A Jaque coloca a velocidade dos levantamentos. Então é bem complicado para o bloqueio de São Caetano porque todas as bolas chegam na mão dela. Está sempre acelerando os seus levantamentos. Saquia em cima da Duda. Laís levanta na ponta. Bia de novo. Trabalha com o bloqueio. Larissa. Bia. Confiante. Dá a largada. Lorena para o alto. Lohaina de novo. Lohaina on fire. Pegando fogo no jogo. Toca para ela que ela vira. É mais um ponto para o São Paulo Barueri. Vem para o jogo agora a Giovana pela primeira vez no lugar da Lorena. Cumprimentada aí pelas colegas a Giovana. Atleta de 20 anos de idade. 1,88m. Entra para o saque a ponteira do São Paulo Barueri. Tocando na fita. E é ace da Giovana. É ponto para o São Paulo Barueri. Muita vibração do time tricolor paulista. Entrou para sacar e meteu um ace, fofão. Que moral, hein? Essa entrada é a melhor possível, né? Todo mundo aí muito feliz com a entrada dela. Vamos descobrir aí por que esse motivo de felicidade, hein? Mais um bom saque. Bola na ponto. O bloqueio vai para fora. É ponto para o São Caetano. O toque no bloqueio da Lohaina. Bola para fora. Reveja. 19 a 12. Vai para o serviço a Larissa. Estamos no segundo set. Você ligado conosco no canal Vôlei Brasil. Aí o saque direto para fora. Ponto 0,800. Ponto grátis. Para o time do São Paulo. 20 a 12. Enquadra agora a Quênia. Dupla troca não. Substituição simples de levantador. Entrando a Quênia no lugar da Jaque. Uma levantadora por outra. Da Lohaina. Solta o braço. A bola fica na rede. É o 13º ponto do São Caetano. Aí aos pouquinhos você vai trocando as peças, né? Dentro de quadra. E interessante que a Líbero do São Paulo Barueri não está entrando no lugar das centrais nesse momento. Deixando a Giovana ali para fazer a recepção. Quênia na ponta. Diferença. Que que é isso? Pegando fogo no jogo. Lohaina de novo para a definição. Voando a garota, hein, Fofão? Literalmente voando. Muito bem. A Lohaina no jogo. Recebendo muitas bolas. E está sendo muito eficiente no ataque. Tanto da linha, da rede, quanto da segunda linha. 21-14. Saque da Karina. Em cima da Bia. Laís levantou de toque. Panca da Sada Duda. Sem desvios. A bola passa lisa. Vai embora. Tem reclamação do time do São Caetano. Queria um desvio no bloqueio. 22-14. E mais uma mudança aí. No time do São Paulo Barueri. Descansando a Diana. Entrando em quadra a Larissa. Atleta de 19 anos. 1,92m. Troca de centrais. Troca simples. No São Paulo. Como disse a Fofão, o Zé está aproveitando aí para rodar o seu elenco. Botando algumas das atletas com poucos minutos de quadra para jogar. E o ponto de bloqueio. Larissa. E as duas que vieram do banco. Entrando e pontuando. Primeiro a Giovanna no saque. E agora a Larissa no bloqueio. É importante já entrar participando. E as duas entraram aí. Tocaram na bola e já pontuaram. Mais uma mudança no São Paulo. Enquadra Kissi na vaga. Da Lohaina. Saque da Karina. Bia na mão da Larissa. Duda fica no bloqueio. Vem contra a golpe. Stephanie e Letícia. De novo. De novo Larissa no bloqueio. Entrou em quadra. Dois bloqueios para ela. E o set point para o São Paulo Barueri. Confiante no jogo a Larissa. Dezenove anos de idade. Vinte e quatro, quatorze. Seguindo o saque a Karina. Bia, Larissa, Letícia. De novo no bloqueio. Vinte e cinco a quatorze. Três bloqueios consecutivos. Pede música no Fantástico, Fofão? Devia. Devia. Merecido. Porque foi uma ótima entrada da Larissa. Vinte e cinco, quatorze. Final de sete. Dois a zero, São Paulo. Fofão. Dois a zero. Uma ótima partida de São Paulo Barueri. Está bem concentrado, bem focado no jogo. A gente vê que o bloqueio tem sido um diferencial para a sua equipe. E é uma equipe que está procurando trabalhar bem as bolas com velocidade. E conseguindo um bom aproveitamento. São Caetano joga bem, mas não consegue encostar no placar em nenhum momento. E acaba perdendo o sete que São Paulo Barueri foi superior nesse momento. É isso, Fofão. Rápida pausa, gente. A volta. Canal Vôlei Brasil. Melhor do voleibol nacional ao vivo e online. Estamos de volta para você ligado no canal Vôlei Brasil. Vamos para o terceiro sete de partida. Por enquanto, o São Paulo Barueri vai vencendo o jogo por dois a zero. Estamos ao vivo aqui em São Caetano do Sul. Ginásio Lauro Gomes e eu, Vinícius Rodrigues, ao lado da Crack Fofão. Toda a equipe técnica e de produção, tornando possível mais uma transmissão para os vôleinautas. Para as vôleinautas ligadas. E participando na hashtag Canal Vôlei Brasil. Manda um abraço aqui para o Marcos Costa de Birigui, São Paulo. Falando que as chiquititas deixam a semana dele mais feliz. Chiquititas, como são conhecidas carinhosamente aí. As meninas do Zé Roberto Guimarães. Também aqui o Marcelino Prestes. O Wilson Marcoarte. A Kalinka Oliveira. Gabi Santos. A Bruna. Todo mundo ligadinho conosco. Participando na hashtag Canal Vôlei Brasil. Nesse momento uma Ludmilla rolando aqui, hein? A gente vai passando para você em casa a playlist. Ludmilla eu sei que a Fofão gosta. Sei que a Fofão é fã. Está aqui cantando, está dançando aqui na cabine do ginásio. Enquanto isso, vamos para o terceiro set. A gente observa aí que o Fernando Gomes bota de volta à quadra a Mainara. Que já entra para o saque. Volta aí com a escalação que começou o jogo, né? Mari Blum também de volta à quadra. E o time do São Paulo volta com mudanças. A gente observa aí a Gleice no detalhe. Entra em quadra no lugar da Mayra. Mas volta a Jaque. Volta a Karina. O São Paulo para este terceiro set. E também a Kisse, né? A Kisse no lugar da Lohaina para este set. Na equipe do São Paulo Baruri. Aí o Saki. Jaque. Bola com a Karina. No fundo, bola boa. Bola boa da Karina no limite da quadra. Primeiro ponto do set. Também enquadra a Dani Terra. Pela primeira vez aí enquadra. No fundo de quadra, a Líbero do São Paulo Baruri. No lugar da Naime. A Dani Terra que é uma das mais experientes, né? Tem 26 anos de idade. Talvez a mais velha do elenco, hein? Vou conferir aqui se é ela ou se é a Mayra. Mari Blue no fundo. Bola para fora. Vamos lá. Dani Terra nasceu em 94. Mesmo ano que eu. Tem 26 anos. Então, a Mayra nasceu em 95. Então, ela é um ano mais nova. Então, Dani Terra 26 anos. Mayra 25. São as duas atletas mais experientes do São Paulo Baruri. Tá no saque Karina. Quinoa Laís. Bia para o alto. Mari Blue. Essa bola vai voltar. Lorena. Marcada ali. A infração, os dois toques. Da Kisse. Ou da Lorena. Vamos rever? Não. Aí já foi a definição do ponto, mas... Qual foi a impressão do lance, Fofão? Ele deu dois toques da Lorena. Ah, perfeito. Então, primeiro ponto do São Caetano no set. Dois a um. Saque da Bruna no fundo. Dani. Jaque. Deixe em linda condição a Kisse. Um show de defesas. A bola volta. Dani. Jaque. Kisse de novo. Para soltar o braço. É o terceiro ponto do São Paulo Baruri. Reveja. Ficou ali. Frente a frente com a Bia. E a Kisse atacando na diagonal. Trezão. Está no serviço, Lorena. Participe. Hashtag Canal Vôlei Brasil. Manda sua mensagem lá no Twitter. Mainara na ponta. Bia largando no meio da quadra. Não deu para já que é ponto para o São Caetano. De novo Bia. Ela vem mantendo a regularidade no ataque lá. Sempre se virando muito bem, né? Eficiente. Ela está começando a conseguir visualizar o bloqueio, né? Isso no início para ela já era mais difícil. Agora parece que apareceu ali com tranquilidade para fazer esses ataques perfeitos. Três a dois. Saque da linha. Dani. Jaque na pipe. Karina solta o braço. A Mainara tentou botar essa bola para o alto. Mas uma pancadaça na Karina. E essa bola de segunda linha é bem difícil, né? Porque está todo mundo ali esperando a bola de velocidade da rede. Acaba quebrando totalmente a defesa. É uma bola difícil de ser defendida. Agora 20 horas mais 55 minutos no horário de Brasília. Falamos ao vivo de São Caetano do Sul em São Paulo. Para o duelo paulista entre São Paulo, Barueri e São Caetano, o time da casa. Defesa da Dani. Jaque Kicic. E o bloqueio para cima dela. Bloqueio da Stephanie para botar a bola no chão. 4x3. Está no saque a Mari Blum. Saca quente. Saca forte. Ela gosta. E tem um saque poderoso no viagem. Curtinho. Dani. Grande passe. Jaque. Larga. Glace. E de novo no bloqueio da Stephanie. Empata o 7. O São Caetano foi buscar no 14º andar a Stephanie. E foi muito bem. Se destacando no bloqueio, né? Recebe poucas bolas no ataque, mas no bloqueio está muito bem. Segue no saque a Mari. Tem um saque venenoso. Mais uma vez. Karina. Jaque na ponta. Glace no corredor. Bola para o alto. Não toca no teto do ginásio. Laís. Mari. Passa de toque no meio da quadra. Dani na ponta. Glace. Pancadaça da Glace. Quinto ponto para o São Paulo Barueri. Mais uma bola levantada com velocidade para a Jaque. A Glace vem muito forte, né? Vem muito rápido. É outra ponteira também que é muito habilidosa na equipe de São Paulo Barueri. 5 a 4. Anunça que a Glace. Bia nas mãos da Mainara. Bola China para a definição da Stephanie. Terceiro ponto dela no sete, hein? Só porque a gente falou, né? Porque ela não recebe tanta bola no saque, mas o passe entrou. A Mainara acionou a Stephanie. É, estava faltando essa bola para ela, né? Ela é uma boa atacante, mas hoje recebendo pouquíssimas bolas. Ela saque a Bia. Diana. Jaque na ponta. Karina. Bota para o alto a Mari Blum. Laís levantou de manchete. A bola está longe para a Bia. Glace entra na bola. Jaque Diana para a definição no fundo. Vem contra a golpe. Bruna Pavan para botar no chão. E passa à frente o São Caetano. 6 a 5 no placar. Volta mais ligado para esse sete o time da casa. Mais ligado, mais atento e mais definidor, né? Colocando as bolas no momento importante no chão. Vem para o Saque Bia. Saque na Gleice. Jaque na ponta para a definição da Diana. Na rede com duas atacantes. Aciona de novo a sua central. Toca no bloque da Bruna e vai embora. Está no Saque a Diana. 5 pontos para ela no jogo. 3 de ataque e 2 de bloqueio. Bruna. Mainara na ponta. Bruna de novo. Que defesa da Gleice. Lorena. Mari. Mainara. Stephanie. De novo, Stephanie. Stephanie. On fire. Pegando fogo no sete, fofão. É, e a Mainara veio modificando a estrutura do jogo, né? Veio colocando velocidade, utilizando a sete atrás nessa bola china. E a Stephanie está muito bem. Então, veio com uma alta proposta de jogo aqui para o São Caetano. E para o Saque é a Stephanie. Saque curtinho. Deu aquela secada, né? Falamos que estava on fire, está jogando bem. E está mesmo, mas errou o Saque. Sete a sete no placar. Está no Saque a Jaque. Itália aí para a Mari Blum, conversando com a Bruna. A linha de passe e a linha de recepção da equipe do São Caetano. Aí uma certa dúvida. Um certo questionamento ali com relação ao rodízio da equipe do São Caetano. Havendo a conferência do posicionamento. Tudo certo agora para o Saque da Jaque. Sete a sete no placar. O Saque da Jaque no fundo. Bia de toque para a recepção. Passa por outro lado a Mari. Jaque pancadaçadaquice. É o oitavo ponto do São Paulo que volta à frente no placar. Oito a sete. Utilizando muito a saída de rede, né? A Jaque, né? Sempre ela gosta muito dessa bola com as canhotas aqui pela saída. E está tendo um bom aproveitamento. Segue no serviço a Jaque. A Jaqueline Moreno Figueiredo dos Santos. 21 anos de idade. Quebrando o passe. Passa a Laís por fora da antena. O fiscal já havia marcado a saída por fora da antena. Mas seguiu o jogo. Ponto no São Paulo da mesma maneira, né? Mas a arbitragem acabou não se atentando à marcação do fiscal. É, faltou aquela olhadinha para o lado ali, né? Para ver aquela bandeirinha balançando. Mas a Lorena conseguiu pontuar e acabou a discussão desse assunto. É isso. Mas se essa bola vai fora... Esse erro até... O senhor José Roberto ia ficar o marara, não ia não, Fofó? Com certeza. Ia dar confusão. Segue no saque a Jaque. Bia, Mainara, banca, taça da Bruni. Fica no bloque. Está marcada a bola fora, hein? Bloqueio para fora. Então é ponto São Caetano. Vamos rever o lance? É. Parece que vai fora mesmo, né, Fofó? Ponto São Caetano. 9 e 8. Está no saque a Mainara. Gleice. Jaque chama a Karina pela saída de rede. Chegou atrasado o bloqueio do São Caetano. Karina fazendo mais um ponto. É, achou também um espaço ali, né? No meio do bloqueio. O detalhe desse set, São Caetano veio com a Mari Blum atacando na saída, né? Veio como oposta, não veio como ponteira, que é a sua posição, né, original. Que ela saiu no primeiro set. Na ponta, Bruna Pavan. E a Mari como oposta. Vem para atacar essa bola. Solta o braço. É mais um ponto para a Mari Blum. Diferente dos outros dois sets, Fofão, São Caetano não deixa o São Paulo abrir grande vantagem. É, está mais organizado agora, né? Está arriscando também bastante, colocando velocidade. Como eu falei, Mainara utilizando as centrais, que era uma posição que ela não estava usando muito, eram as bolas de velocidade. Então, faz uma diferença nesse set. Saque da Bruna, bola para fora. Muito perto ali o saque da Bruna Pavan, mas foi para fora. É o décimo primeiro ponto do São Paulo, o Barueri. Participe conosco, hashtag Canal Vôleibrasil no Twitter. Mande sua mensagem, interaja conosco. Ou lá no Instagram, poste um story e marque a dupla de transmissão. Arroba Fofão 7, 7 por extenso e arroba Vini Rodrigues TV. Saque da Lorena. Bruna. Mainara, bola pela saída. Mari Blum, defende a Jaque. Lorena. Kisse. E um tocaço da Lia. A Lia olhou para Kisse e falou. Você não vai passar. É ponto São Caetano. Lia. Um fundamento que ainda não havia aparecido no São Caetano. Aparece no terceiro set com o Stephanie e com a Lia. É, e é um fundamento bom dessas duas centrais, né? Mas está sendo pouco hoje, até pela velocidade com que o São Paulo Barueri faz os levantamentos para suas atacantes. Saque em cima na Gleice. Toca o imivoe. Gleice vai no bloqueio. Sem cobertura no fundo. Ponto para o São Paulo Barueri. 12 a 10. Está no saque a Kisse. A Kisse Cesário do Nascimento. Atleta de 21 anos de idade. Bruna. Nas mãos da Mainara. Tenta a combinação. Quatro toques da equipe de São Caetano. Passou ali pela Stephanie. Ela dá uma resvaladinha, ó. De leve. E vem o quarto toque com a Bia. É, mais um erro de combinação, né? A gente já viu isso com a Larissa também. E agora com a Mainara também, esse erro de combinação com a Stephanie. Vem para o saque a Kisse. Vem para o saque a Kisse. Bia, Mainara na ponta. Passa ali. A bola baixinha a Bia. Já que Diana para soltar o braço. E abre vantagem agora o São Paulo em 14 a 10. Abre vantagem o time do São Paulo, o Barueri. Momento de instabilidade agora da equipe da casa. É, arriscando muito. Duas bolas ali, importante no placar, né? Que a Mainara arriscou ali e acabou. São Paulo, o Barueri conseguindo uma diferença que não tinha conseguido ainda no set. É o saque no fundo, Bia. Mainara inverte o jogo. Mari Blum fica no bloco. Gleice. No simples, no x1. Gleice devolve no pé. É ponto para o São Paulo que abre 5. E para o jogo, o professor Fernando Gomes. Vamos à quadra. A bola que acabou colocando na sua cabeça. Porque a primeira já poderia sair. A bola ralda. A primeira já está fazendo. Essa, toda vez que o passo estiver mais para a sua frente, é chute meio para ela. Agora, foi correndo para lá, é bola ralda para tentar. Porque elas vão ficar aqui, ela não vai largar esperto. De jeito nenhum. Tá? Então, a gente já poderia pensar na primeira 12 e 13. Dava 12 e 10? 12 e 11. Aí fica 15 e 10. Por essas coisas mesmo. Entendeu? Ah, joga comigo. Eu sei, ela quer jogar. Eu também acho assim, só que deixa pra cima da sua mão. Não aponta a cabeça. Tá bom? Canal Vôlei Brasil, o melhor do vôleibol nacional ao vivo e online. BetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Parou o jogo Fernando Gomes, o momento em que o São Paulo Barueri abre a maior vantagem no sete, Fofão. É, e você vê que foi por distração, né? Desconcentrou ali em dois pontos, acabou errando a combinação de ataque. E esses detalhezinhos aí fizeram toda a diferença pra São Caetano, que perdeu toda aquela vantagem que tinha conseguido e até mesmo de mostrar o vôleibol melhor dos terceiros sete. Perfeito, quem sabe a equipe não volta diferente aí depois do tempo do Fernando. Bia, bom passe, Mainara no meio. E o Stefani, sempre Stefani vibra muito. Décimo primeiro ponto do São Caetano. Que agora faz a sua dupla troca. Mari Blum e Mainara vão descansar, voltam a quadra Larissa e a Letícia Cruz. Entra justamente pro saque a Larissa. Que tem um saque todo peculiar, né? Ela vai lá no fundo da quadra, ela saca de muito longe, Fofão. É diferente, né? Hoje já nem tantas jogadoras sacam lá de trás, né? Mas ela tem bastante força pra sacar de distância. Olha só, tá quase fora do nosso quadro aqui na imagem. Vai sacar lá de trás a Larissa. E o saque é bom. Já que solta o braço a Lorrena, mas pisou. Pisou na linha, é ponto. Para o São Caetano, reveja. Pezinho direito ali, né? É, pisou, pisou. Na imagem deu pra ver perfeitamente. Não segue no saque. A Larissa, lá do fundão. É a turma do fundão. Você era da turma do fundão na escola, Fofão? Sempre fui. É mesmo? Tanto mais longe, mais eu tava. Que beleza, hein? Karina pra soltar o braço. É mais um ponto para o São Paulo Barueri. 16 a 12. De novo um passe não sai legal, né? Mas a Gleice consegue empinar uma bola bacana pra Karina. É a própria Gleice quem vem pro saque. Estamos no terceiro set. Você curtindo conosco no canal Vôlei Brasil. Melhor do vôleibol ao vivo e online. Bia. Ataque pra fora. Bola caindo próximo ali ao Zé Roberto. Que você vê na imagem no canto inferior esquerdo de camisa azul. A gente vai rever o lance da Bia. Tentou colocar uma bola ali no limite da quadra. Bola fora. Bola na ponta da Larissa. Solta o braço a Letícia. Diana na rede. É pouco alta a moça, né? 1,93m. Extrema tranquilidade pra definir o ponto da Diana. É, e ela é bem tranquila, bem concentrada, né? Tá sempre bem séria nos lances aí. E aí, usando todo o seu alcance aí pra pontuar. Para de novo o jogo, o professor Fernando, hein? Vamos à quadra. Vamos ouvir o técnico do São Caetano. A bola vai pra trás da sua cabeça. Aí você pode ir pra trás ou pode ir pra acelerar pra cima. E a gente vai cair lá. Se tiver na sua mão, não conclui. A bola vai cair lá. A bola vai cair lá. Tá bom? Nesse jeito aqui, tá? Não pode perder numa bobeada dessa. Então, por exemplo, sobrou pra Karina. Ela fez a passada rápida pra bater. E aí você não ajuda. A Letícia não ajuda. Sendo que só tinha ela. E já falou. Não é pra usar com uma distância muito grande. Sabe aquela bola da Kizzi? Que foi? Ela pode até pôr pra trás. Mas ela pôr a bola pra trás do fundo meio. Fundo meio. Fundo meio vai usar. Assim quando a bola vem atrás da cabeça, pra cá, aqui também, na 2. A bola vai pra fundo meio. É rápido aqui, bola rápido meio. Não é bola de ponta. E aí você não ajuda. A bola fica muito bem pra trás. Fica bem. Canal Vôlei Brasil, o melhor do vôleibol nacional ao vivo e online. Bet Sul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Parou o jogo o Fernando pela segunda vez, enquanto a gente fez o São Paulo aí. Acionando a sua dupla troca. Entrando como aposta a Giovana e também a Quênia. Mudanças na equipe do Zé Roberto Guimarães. É, o Zé tá modificando ali, invertendo a rede. Que também continua uma rede forte também. E o Fernando somando a atenção da equipe pelos vacilos, né? Desatenção no set, que acabou prejudicando um pouquinho o rendimento de São Caetano. Que vinha muito bem nesse terceiro set. Bora, bora. O Zé tá. Saque da Gleice. Larissa. Bola pela saída. Bia, todo esforço. Contra-ataque do São Paulo. Gleice pra definição. É o 19º ponto do São Paulo, Barueri. Sete pontos de frente, 19 a 12 no placar. Conseguiu aumentar a diferença no placar, né? Isso se deve, se... Aconteceu devido ao fato dos erros da equipe de São Caetano, né? Então acabou conseguindo uma vantagem que agora dá um pouquinho mais de tranquilidade pra São Paulo Barueri trabalhar. Enquanto a gente vê a Mari Blum de volta à quadra. Ela e Mainara voltando no time do São Caetano. Dupla troca desfeita. Segue no saque aí a Gleice Kelly. Gleice Kelly e Tobias Vasconcelos. 23 anos de idade, 1,77m. Saque curtinho. Quebra o passe. Karina! Tava ligada, tava na rede pra definir o ponto. 20 a 12. Ponto de saque pra Gleice. Melhor, ponto da Karina na rede. Mas muitos méritos aí pro Saqueira Gleice. Na quadra, Dani no lugar da Diana. Participando pela primeira vez do jogo, a Dani tem 20 anos de idade, 1,87m. Central da equipe do São Paulo Barueri. Saqueira Gleice, Bia. Mainara, Bia de novo. Na mão de fora do bloqueio, Bia. Décimo terceiro ponto do São Caetano. Aí a Bia muito rápida ali nesse movimento, né? O bloqueio fechado ali. Conseguiu alcançar a mão de fora do bloqueio ali. Fazendo um ótimo ponto. Zé Roberto rodando o seu elenco. Enquanto a gente vê os números da Bia. Sete pontos, seis no ataque e um no saque. Pancada na Giovana. Vai no bloco e vai embora. Vigésimo primeiro ponto do São Paulo Barueri. E veja aí, pancada na Giovana. Fazendo mais um pontinho pra ela. São Paulo a quatro pontos da vitória. Quatro pontos de somar. Três pontinhos na tabela de classificação. Saque da Dani. Bia. Mainara. Stephanie largando. Marcado. Toque na rede da Karina. Subiu ali pro bloqueio. Se lamenta a Karina. Enquanto a gente vê no nosso show de imagens. Olha só. Ela bate ali com a região da barriga, né? Com a região do tórax. Perder equilíbrio, né? Na hora de saltar ali. 21-14. Segue no saque a Stephanie. Pancada. Tassi fica na rede. Fica na rede. A Stephanie. Vigésimo segundo ponto do São Paulo Barueri. Mais uma vez a quadra. A Larissa. A bloqueadora. A muralha de Barueri. Entrando em quadra no lugar da Lorena. Giovana no saque. Solta o braço no Viagem. Olha. Fofão, fofão. Duvidoso. E o seu videocheck humano aqui? Como é que tá, hein? Seu desafio. Foi duvidoso. As minhas lentes aqui apontam pra dentro, mas... É, também tive minhas dúvidas. Mas a arbitragem marcou a bola fora. É ponto São Caetano. Saque da Mainara. Gleice. Kenia na ponta. Karina. Solta o braço. Toca na Mari Blum. Vai embora. 23 a 15. Vem pro saque a própria Karina, hein? Aliás, tem sacado demais na partida de hoje. 12 pontos pra ela. Saque curtinho. Bruna. Mainara. Mari Blum. Solta o braço. Karina. Kenia na ponta. Gleice. Pra botar no chão. 24º ponto para o São Paulo Barueri. E o match point aqui em São Caetano. A uma bola da vitória. Equipe do São Paulo Barueri. Segue no saque a Karina. Vem no curtinho agora. Bia. Mainara na ponta. Mari Blum. Solta o braço. É ponto para o São Caetano que salva o primeiro match point. Veja como essa bola passa ali entre a Kenia e a Larissa. Saque da Bruna. Erro de rodízio no São Paulo, hein? Erro de rodízio no São Paulo. É o 17º ponto pro São Caetano. 24 na 17º. É, a Giovana tava na posição errada, né? Segue no saque a Bruna Pavan. 24 na 17º. Agora no São Caetano. Pela primeira vez enquadra a Júlia. Tenta fortalecer o seu bloqueio. Entra o atleta mais alto aí no time da casa. A Júlia tem 1,86m. Entra na vaga da Bia. Nesse momento, havendo aí a conferência da arbitragem. Na rotação da equipe do São Paulo, o Barueri. Agora sim a Giovana se acertou ali. Se encontrou em quadra. Bruna no saque. Karina. Kenia na maior distância. E a Gleice pra fechar. Final de jogo em São Caetano. Vitória do São Paulo, o Barueri. 3 a 0. Placar final. Fim de papo. Três pontos para o São Paulo, Fofão. Três pontos importantes. Jogando com bastante tranquilidade. Dominando praticamente o jogo todo. São Caetano pressionou agora no 3º set. Mas, através dos seus erros, permitiu, né? Que São Paulo, o Barueri voltasse pro jogo. E São Paulo, o Barueri com muita tranquilidade, né? Fazendo o seu jogo. Karina fazendo uma ótima partida. Assim como as centrais também. Lohane e Diana. Então, é uma equipe muito organizada. E acabou superando a equipe de São Caetano. Perfeito, Fofão. Fosse pra dar o viva-vô. Quem adora a Fofão daria, hein? Craque do jogo, na sua opinião. Hoje eu daria pra Karina. Karina. Vamos ver se pensa assim também o Zé Roberto. Eu acho. Mas nunca, não sei, né? Ela foi, pra mim, a maior pontuadora. Mas a equipe, como no todo, jogou bem, né? Mas sempre tem aquelas que eles vão fazer, né? Alguma. Vamos esperar, vamos ver. A Jaque. Ganha aí. Merecido também. O troféu viva-vô. A levantadora, a Jaque. Merecido, merecido. Jogou muito bem. Distribuiu muito bem o jogo. Aí, no detalhe. A gente vê aí a Jaque recebendo o seu troféu viva-vôley. Ao lado do senhor Wagner Luiz Copini Fernandes, conhecido como Vagão, tirando a foto junto com a Jaque. Troféu viva-vôley pra levantadora do São Paulo, Futebol Clube Bareri. Aqui, equipe que soma agora mais três pontinhos na tabela de classificação. Temos na tela aí os números, as estatísticas deste terceiro set. Nenhum ponto de saque. Três de bloqueio pro São Caetano. Um ponto de bloqueio pro São Paulo. Nove a dezoito em pontos de ataque. Cinco erros do São Paulo geraram pontos a São Caetano. E seis pontos do São Paulo surgiram em erros da equipe da casa. Dentro de instantes nós vamos à quadra aqui do ginásio Lauro Gomes. Vamos bater um papo com a Jaque, que foi eleita craque da partida. Fim de papo. Parciais 25-17, 25-14 e 25-17. Três a zero com a vitória. O São Paulo chega aí a trinta e quatro pontos. Apenas dois da equipe do Sesc Rio Flamengo. Vamos à quadra. Falar com a Jaque. Zé Roberto participando ali. Falando que a Fofão dá trabalho igual. Que a Jaque dá trabalho igual. É isso. O Zé fazendo uma brincadeira aqui direcionado à nossa cabine de transmissão. Vamos agora sim à quadra. Jaque, parabéns pela vitória. Parabéns pelo troféu. Prazer estar falando contigo. Aqui é o Vinícius do canal Vôlei Brasil. Queria a sua análise dessa vitória. E também o sentimento. Receber o troféu Viva Vôlei craque do jogo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, estou muito feliz. Porque esse é o meu primeiro Viva Vôlei. E sou muito grata a todo o meu time que me ajudou a conseguir. E a gente veio de uma derrota contra o Brasília. Onde a gente cometeu muitos erros. Não foi um jogo bom da nossa parte. Não tirando o mérito da equipe de Brasília. Mas a gente cometeu muitos erros. Então a gente tentou entrar muito mais concentrado. Pra que a gente pudesse diminuir essa quantidade de erros. E fazer um bom jogo. E conseguir essa vitória que era muito importante pra gente. Ô Jaque, vou passar a palavra pra uma moça que na sua posição entende um pouquinho, tá? Acho que ela jogou um pouquinho na posição. Fofão, é contigo pra falar com a Jaque. Jaque, parabéns pelo Viva Vôlei. Parabéns pelo jogo. Queria saber de você como que é comandar. Comandar no sentido de que você que levanta, né? Que você distribui as bolas. Comandar essa equipe de jogadoras tão jovens. Mas que ao mesmo tempo estão num momento tão bom assim de maturidade. Como que é essa situação pra você, né? Comandar essa equipe de jogadoras tão jovens. Ah, é muito bom. Porque todo mundo é muito jovem. Então todo mundo tá sempre querendo, né? Todo mundo sempre chamando. Todo mundo querendo fazer o seu melhor. Então eu vejo todo mundo chamando. Todo mundo pedindo bola. Todo mundo querendo receber pra ajudar o time. E são meninas muito talentosas. Meninas altas. Meninas rápidas. Então pra mim, em muitos momentos é muito fácil, sabe? Porque eu vejo todo mundo querendo muito. E é lógico que precisa de muita maturidade ainda. Muito crescimento. Muita experiência da nossa parte. Mas é muito bom. Eu gosto muito de jogar com esse time. Jaque, antes de encerrar, tem duas coisas que eu gostaria de falar com você. Primeiro, você quer mandar beijo? Quer mandar abraço? Quer dedicar pra alguém esse troféu? Sim. Eu quero muito agradecer a Deus primeiramente. Porque é somente por causa dele que eu tô aqui. Quero agradecer aos meus pais. Minha família, ao meu marido. Que me ajuda muito, 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 muito mesmo. E a todos os meus amigos. A toda a torcida do São Paulo. E a todo mundo que contribui pra isso aqui. Demais, Jaque. A segunda pergunta. Você assiste Big Brother ou não? Não. Não assiste? Não. Que pena. Eu ia perguntar se acha que a Carol Conká ia sair hoje no Paredão. Não faço a mínima ideia. Tá ótimo, então. Vou deixar essa pergunta pra próxima entrevistada. Vai que ela assiste. Tá bom. Valeu, Jaque. Bom descanso e bom retorno. Beijo, amor. Te amo. Ouvimos, portanto, aí a Jaque. Não assiste Big Brother. Mas nós assiste, né, fofão? Nós assiste. Essa geração jovem, né? É, pois é. Esse pessoal que não assiste Big Brother. Será que a nossa entrevistada do São Caetano assiste? Uma boa pergunta, hein? A Mainara já tá se posicionando pra bater um papo conosco. As duas levantadoras estarão aqui na nossa zona mista do canal Vôlei Brasil. Lembrando que o São Paulo com a vitória soma três pontinhos. Segue aí em busca do Sesc Rio Flamengo. Essa briga vai ser intensa, hein? Os times brigando por posições diretas, fofão. É, e você vê que até o último, penúltimo jogo ainda, né? Cada ponto é importante, né? Então as equipes estão bem ligadas aí, bem atentas, porque sabem que é uma fase que pode definir muitas coisas. É isso. A briga por vagas nos playoffs. O São Paulo chegando a 34 pontos contra 36 do Sesc Rio Flamengo. Vamos agora à zona mista. Mais uma vez, onde está posicionada a Mainara, levantadora da equipe do São Caetano. Vai bater um papo conosco. Mainara, muito boa noite. Quem fala aqui é o Vinícius, narrador do canal Vôlei Brasil. Queria a sua análise dessa partida hoje contra o São Paulo Baruiri. Seja bem-vinda, Mainara. Oi, Vini. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. A gente sabia que essa é uma partida extremamente complicada, principalmente pela velocidade de jogo das meninas. Os momentos que a gente conseguiu errar menos, a gente conseguiu implantar nosso jogo, conseguiu trocar bastante bola, e a gente saía bem dos ralis, pontuava. Mas o problema é a falta de paciência, né? Quando a gente não consegue ter essa calma, e quando o nosso sistema defensivo fica com um déficit. Que aí a gente não consegue contra-atacar, e elas têm um poder de ataque muito forte. E aí, Mainara, tudo bem? A gente se conhece, e ela me conhece. Ah, conhece? É, ela tem história comigo. Eu não lembro direito a história, mas a gente se conhece já. O pai dela, enfim, todo mundo. Aí sim, hein? Ô, Mainara, você ficou... Você não estreou, né? Assim, em alguns jogos, ficou de fora. Depois você entrou, a equipe conseguiu um outro ritmo de jogo, né? Até pela sua experiência também. E você sentiu essa evolução da equipe? Mesmo sendo uma equipe jovem, né? A gente sentiu que teve uma evolução muito boa durante a competição, né? Então, isso pra gente foi muito bom. É uma pena que é uma equipe bem jovem, né? Que ainda, né? Algumas disputando pela primeira vez a competição. Mas, como que você vê o São Caetano aí nesse momento? Eu queria agradecer. É uma pessoa que eu admiro muito, você, Fofão. E, realmente, é um time muito novo, né? Eu fiquei, acho que foram quatro partidas fora e fui voltando aos poucos, que eu tive o entorce. Eu sou muito azarada. Eu torci o pé dois dias antes da estreia da Superliga. E até hoje, assim, agora que ele parou de doer. Mas, a Lari teve muita oportunidade, aproveitou muito bem. Mas, ela é muito nova. Eu também sou, mas a gente tem uma rodagenzinha um pouquinho maior que acaba fazendo uma diferença. Eu acho, sim, que a nossa equipe evoluiu muito. Nosso trabalho da comissão, nosso trabalho físico é impecável. E é normal essa evolução, mas todos os times estão evoluindo. A gente sabe que falta. A gente perdeu muito jogo, muito set, muito ponto por inexperiência. Mas, é aquilo, a experiência vem com o tempo, né? E, também, principalmente por ter uma levantadora muito nova. Às vezes, falta uma malícia, falta uma tomada de decisão um pouquinho melhor, minha. Mas, a gente está evoluindo muito, né? As meninas, a Tefa e a Mari, que são mais velhas, ajudam muito. Dão um respaldo muito grande pra gente. E a comissão, principalmente, também sabe trabalhar com equipe muito nova. São Caetano sempre revelou, muitas atletas. E a gente sai, assim, muito diferente do que a gente entrou. A gente brinca que a gente entrou menina e está saindo mulher. Perfeito. E, só pra encerrar, faltam poucas rodadas, poucos jogos. Como é que está o ambiente da equipe, o trabalho psicológico, justamente, pra uma equipe que já se sabe que está rebaixada a Superliga B, matematicamente. Mas, que, é claro, ainda busca a primeira vitória. Tem essa evolução nítida, visível, que a Fofão citou. Você também falou muito bem. Como tem sido esses momentos finais dessa edição da Superliga, Mainara? Obrigada por ter reparado na evolução do nosso time também. Isso é muito importante pra gente, pra sequência do nosso trabalho. E, muito embora a gente tenha perdido tudo até aqui, a gente ganhou muito mais do que perdeu. Então, assim, muito embora seja uma metáfora, a gente ganhou experiência, a gente ganhou bagagem, a gente ganhou habilidade, a gente ganhou amigas, a gente fez uma amizade, um companheirismo muito legal. E o nosso clima de trabalho é ótimo. A gente tem muita energia, muita vontade, sempre muito empenho. E a gente busca, sim, a gente vai continuar buscando até o último jogo. Agora a gente joga contra o Zasco e contra o SESI. E a gente vai buscar, sim, a vitória e a nossa evolução, porque a gente quer sair sempre de cabeça erguida. Perfeito. Mar, muito obrigado. Quer mandar beijo, abraço? Fique à vontade que o microfone do canal vôlei Brasil é todo seu, Mainara. Ai, Vini, tu é um fofo. Cara, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família. Um beijo pra vocês que estão aí. E pra todo mundo que assistiu e torce pelas energias positivas que sempre nos mandam. Beijão. Muito bem, baita entrevista, bom descanso pra você. Obrigada, bom retorno, tchau, tchau. Valeu, batemos um papo aí com a Mainara. Eu esqueci de perguntar pra ela do Big Brother, mas vai ficar por aqui mesmo o nosso papo de Big Brother, Fofão. Agradecendo aqui toda a equipe técnica, equipe de produção e mais este jogo da Superliga Banco do Brasil. Estive ao lado da Crack, Fofão. Fofão, muito obrigado, um grande beijo e até a próxima. Beijo, Fofo. Você viu que beijo. Fiquei vermelho, Fofão. Valeu, até a próxima, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a equipe técnica, equipe de produção que tornou... Fiquei sem graça agora, fiquei tímido. Obrigado a você em casa, assinante do canal Vôlei Brasil, pela audiência, por confiar no nosso trabalho da TV Nesportes. Curta as nossas redes sociais, arroba TV Nesportes, arroba CB Vôlei, o Instagram da CBV. A Fofão, no Instagram, Fofão7, 7 por extenso, e arroba Vini Rodrigues TV, o meu Instagram. Lá a gente bate um papo sobre vôlei, sobre tudo do esporte e, é claro, com muito amor e muita paixão pelas transmissões esportivas. Um grande abraço, fique em paz e até a próxima. Canal Vôlei Brasil, melhor do vôleibol nacional, ao vivo e online. Canal Vôlei Brasil. Canal Vôlei Brasil.